Olá pessoas, esse é o meu colar de voo maravilhoso que aparece no meu pescoço do Nades Só que não, oh é muito lindo Deixa eu dar uns ajustes Ah, eu faço furei meu dedo aqui Oh, me golou Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo ensinando a fazer isso aqui, faço pra vocês Mas pode demorar um tempo Para ter as matérias necessárias Quarto vídeo do dia, curiosidades sobre gatos Que faz parte da série curiosidades sobre animais Hoje eu não leio livro, não vou pesquisar em internet, nada disso É, eu acho que já sei bastante sobre gatos para falar deles para vocês É, infelizmente eu tenho um gato LPS, haha, eu usei ele, faz todos os vídeos É, eu amo ela É ela, não é ele Então, sei que os gatos não tem sete vidas É, as pessoas dizem isso porque os gatos conseguem cair de alturas muito, muito, muito altas É, e ele não morre porque ele cai em pé Bom, o motivo para ele não morrer é porque ele cai em pé E assim as pessoas dizem que vão contando as vidas dele E assim vai Mas os gatos, na verdade, eles não tem sete vidas E sim a sua agilidade em ficar, tipo Eita Aliás, tem, eu acho que tem um vídeo na internet Que já passou lá no Bichos Curiosos lá do, da Record lá Ah, esqueci o nome do programa, mas já passou Que o gato ele caiu de algum, do terceiro andar, do prédio, quarto, alguma coisa assim E ele não morreu Ele caiu em pézinho e saiu correndo com o drama total Tadinho É, mas enfim Os gatos são criaturas muito fofas e são praticamente felinos Então, é Bom, dizem que esses gatos sempre caem de pé A verdade é que nem sempre os gatos caem de pé Eles têm que ter aproximadamente 60 centímetros de chão para conseguirem se virar É, isso mesmo Se for, tipo É Mais ou menos essa altura aqui Eles não Não dá tempo dele se virar Para ficar, cair em pé É, mas 60 centímetros de chão Ele já consegue cair em pé Eu acho que é 60 centímetros, tá gente? Então Os gatos Tem vários tipos de espécies E também são muito conhecidos pelos seres humanos Apesar de ser um animal doméstico Apesar não, né? De ser um animal doméstico Então, é O gato é muito amado por várias pessoas Quem ama gato Vou ter nos comentários Infelizmente eu não posso ter Porque aqui na minha rua Tem uns malvadões que matam gatos Então, é Infelizmente o meu gatinho lindo e maravilhoso O meu gatinho se ameis morreu por causa disso Me deram vendendo para ele comer E ainda não temos suspeitos É, foi uma realidade muito triste Então Eu também sei que os gatos usam seus bigodes Para expressar medidas É isso aí Exemplo O gato ele tá lá de boas E ele finalmente achou um buraco Para ele passar de um lado para o outro Tipo, de um Exemplo De um quintal para o outro Ou de um local para o outro Ou qualquer coisa assim Então Os gatos usam seus bigodes Para ver se eles vão conseguir Passar por ali Bom, conforme os gatos vão engordando Eles perdem Esse Senso assim Quando eles ficam Obesados Eles perdem mais ou menos Esse Essa curiosidade Essa estatística Eu acho que é isso De viver assim De Então Tipo Os gatos Eles podem se entalar Os obedos Na hora de Passar em algum lugar Porque Eles perdem completamente Esse senso Os gatos O bigode deles É muito 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 É tipo o tato deles Sabe O melhor tato Assim Eles tem a pele Que é o pelinho lá A pelagem O sentimento E Os bigodes É Eles Sentem cheiro Através dali E assim vai Nunca corte os bigodes Do seu gato Então É Quando os gatos Não são obesos Eles sabem muito bem No lugar que podem passar E no lugar que não podem passar Eu acho que isso já está óbvio Então Os gatos São Pelinos de pequeno Porte Eles Têm Muitas curiosidades E eu também vou falar Alguns mitos Sobre gatos O gato preto Não dá azar É Só esses mitos Do sexta-feira Três Eu acho Afinal Em alguns países Como a China E esses tipos de países Fora do Brasil O gato preto Dá sorte Uhul Não Preconceituosos Eles não têm preconceito Amei Chineses Adoguei O momento eu já falei Que os gatos Nunca Nem sempre Caem em pé Na verdade Outro mito sobre gatos Gatos enxergam no escuro A resposta é Não Você deve estar tipo O que? Bom Vocês nunca notaram Mas os humanos Também tem uma Na verdade O gato Ele não enxerga completamente No escuro Tipo Num lugar escuro 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 Que não tenha nenhum Sinal de luz A verdade é que os gatos Têm que ter Um pouco Uma leve camada De luz Para enxergar no escuro Se não Eles não seriam nada Ou seriam Mistério É Isso Bom Os humanos Os gatos Enxergam Mais ou menos No escuro Eu acho que é Dez Três vezes melhor Que o ser humano Que o ser humano Ele enxerga No escuro Enxerga Eu já fiz o teste Mas A gente é Mais ou menos Mais ou menos Um pouquinho mais ruim A gente é mais ou menos Igual o gato Sabe A gente enxerga Um pouco no escuro Mas a gente precisa De uma leve camada De luz E não te ligamos Completamente Eu Às vezes Eu vejo algumas coisas Assim no escuro Mas com uma leve Camada De luz Então foi isso Pessoas Espero que vocês Tenham gostado Deste vídeo Os vídeos Vão ficar Mais ou menos Assim Quando eu for fazer Curiosidades Sobre os animais Os vídeos Vão ficar Oito minutos Por aí Porque Três minutos Cinco minutos É muito pouco Né gente Então Foi isso Pessoas Beijinhos no ombro Para todos vocês Fiquem longe Desrecalcados Até o próximo vídeo Não esqueça De botar no comentário Se você ama gatos Ou Qual O seu animal favorito Se você botar Qual o seu animal favorito Aí embaixo Para que eu possa Fazer um vídeo De curiosidades Sobre ele Qualquer animal Tchau Pessoas Tchau 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 Tchau